Deixa seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para mais informações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal Luiz Pereira Negócios Imobiliários. Agradecemos você que está presente conosco aqui. Vamos falar de uma fazenda no município de Figueirão, Mato Grosso do Sul. Área total 252 hectares. Área aberta 202 hectares. Uma altitude privilegiada, 520 metros. Topografia plana e levemente ondulada. Teor de argila de 11 a 25%. Tipo de solo. Terra vermelha e mista. Argilo arenosa. Recursos hídricos. Rio passando nos fundos da fazenda. Índice pluviométrico. De 1700 milímetros a 1900 milímetros. Ano. 34 km da cidade. Sendo 20 km de asfalto. E 14 km de estrada de terra. Bem feitorias. Casa, sede nova. Energia elétrica, mangueiro, curral e secas conservadas. Documentação totalmente regularizada. Pronto para escriturar. Preço por hectare. 24.950 reais. Preço total. 6.300.000. Condições de pagamento. 50% de entrada. E saldo a combinar comprador e vendedor. Luiz Pereira sempre tem um negócio bom para você. Se você gostou do conteúdo do nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva, ative as notificações. E o nosso muito obrigado.